Agora, conta pra mim, no Steelframe, você acha que tem que ter algum cuidado especial com instalações? Olha, existem alguns tipos, você vai conhecer aí, de instalações que podem ser diferentes no Steelframe. A gente pode utilizar, por exemplo, o PECs, que são mangueiras, né? E aí é bacana também. Porque a mangueira, você consegue, ela é toda flexível, você consegue passar ela com mais facilidade, você não tem tantas emendas nas mangueiras, enfim, ela traz uma praticidade maior. É bem bacana pra utilizar esse sistema aí. Ah, é bonito, viu? Eu já vi obra com PECs, fica bonito. É, e eu nunca fiz projeto pra PECs ainda, infelizmente, porque a gente quase não tem no Brasil, né? É, mas eu já vi bastante uma de Steelframe, viu? Acho que o pessoal do Steelframe, eu acho que eles acabam adotando PECs. Eu acho que eu tô precisando de uns contatos bons aí pra fazer projeto pra Steelframe, hein? Ah, meu filho. Aproveita, vai ver que no canal tem vários projetos, acho que tá bacana. Olha aí, ó. Aí em Brasília também, você sabe que eu tenho vários alunos de Brasília, não sei o que tá acontecendo, não. Olha, bacana. Mas vários, não é um, não é outro. Acho que deve ter mais de 10 alunos aí em Brasília. Que bacana. Já fizeram aí uma imersão presencial comigo, tá? Bora no do curso online. Tô doido pra pegar, até agora, a gente fez um orçamento pra uma obra que vai ser em Steelframe. É mesmo? Tô aqui na torcida. Foi agora, né? Essa semana. Então, tô na torcida aí pra gente fazer. Tô doido pra começar a pegar. Eu adoro construção inteligente. Tô apaixonado. E deixa eu falar, você acha que tá rolando uma transição mesmo no mercado da galera buscar construir de uma forma mais inteligente ou não? Eu acho que sim, só que no Brasil isso é lento pra caramba. Você acha que tá lento? Lento. Tá rolando, tá rolando. Só que aqui a gente tem um processo, cultura nossa, né? A questão da... O que faz isso demorar mais é essa questão do nível de escolaridade, né? De instrução das pessoas. Isso atrasa esse processo de evolução. Quanto mais instruídas as pessoas estiverem, mais rápido isso acontece. A galera que tem menos instrução, eles são um pouco mais conservadores. Pras coisas novas. Sim. Então eles ficam com mais medo, né? Tem mais receio e tal. De não entender direito. Enfim, é o medo mesmo do novo, né? É o medo do novo. Como no Brasil a gente tem um nível de escolaridade mais baixo, isso acaba sendo um processo um pouquinho mais lento. Mas é um caminho sem volta, né? Ele vai acontecer, vai ser substituído, só que é um pouquinho mais lento. E deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, tipo assim, quem tá no mercado agora, é melhor a pessoa se especializar agora, nesse momento, ainda quando tá entrando? Ou é melhor o cara começar a estudar isso depois que já solidarizou no mercado? Muito melhor já estudar antes. Você acha que não é melhor pra se especializar? Eu acho muito melhor, porque quando o mercado começar a aquecer, mas essas paradas a gente fala assim, é lento, mas parece que tem hora que um negócio pega de uma hora pra outra, né? Tem hora que... Tem uns negócios que é assim, começa devagarzinho, de repente, bum! E aí se você tá preparado na hora do bum, o Revit no Brasil foi desse jeito. É verdade. O Revit foi assim. Veio lentinho, 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 amarrado o negócio. De repente, de um ano pro outro, o negócio bombou. E aí quem não tinha feito ficou pra trás. Ficou pra trás, exatamente. Então se você já tá nisso, na hora do bum, você se beneficia. Então vamos supor, você se especializou aí nos projetos em steel framing, função mais racionalizada e tudo mais, e aí de repente deu o bum. Galera vai cair matando em cima de você. Porque você sabe fazer a parada. Então vai sobrar, vai chover serviço. Enquanto os outros ainda estão estudando pra aprender, você já tá fazendo. Então isso acontece. Eu conheço profissionais que aconteceu mais ou menos por aí, com o Revit há muito tempo atrás. É mesmo? Na época da Copa. Nossa, é mesmo? Porque os projetos vinham de fora, de outros países. Não foram feitos aqui. Nos novos estádios, não sei o que e tudo mais. E vinha em Revit, aí ninguém sabia mexer. Ficou bem dito no Revit. E quem já sabia, tirou? Nossa, na dor de braçada. Ganhou muita grana, porque eram empresas grandes, eles precisavam daquilo com muita urgência. Ganhou grana, é a lei da oferta da procura, né? Na dor de braçada. Ganhou grana, é a lei da oferta. 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 Obrigado.